Essa cantora extraordinária que está aqui lançando esse CD, mais de 20 milhões de discos vendidos. Você aprendeu alguma palavra em português? Obrigado. Obrigado. Muito diferente. Podemos manter isso ou temos que ir para trás? Eu beco pina colada quando estou em Guia. É a primeira vez em Brasil. Finalmente, a estrela chega. Alanis Morissette é a grande sensação da música pop atual. Por favor, certamente não analize my ways and what brought it out of. Certainly, you needed a health scare to reprioritize. I think we should be careful of how much time we spend together. I love being here in Brazil. I love the people and the food and the culture and the language that you speak. And the passion. And I love it here very much. I'm hard, but I'm friendly, baby. A Alanis é tudo, ela é Deus. Amor. Total. A única palavra é tudo. Alanis, tudo. Mais. Mais que minha vida. Eu amo essa mulher demais. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. I love you each other. I can't wait to come back. Serve cantora estrangeira? Serve, ela pode estar divulgando um novo trabalho no Brasil, né? Então tem uma, menina, tem uma que todo mundo diz que eu sou a cara dela. Pera aí, aquela... Dá licença, bicha. Tá vendo? Alanis Morissette. Vendo, vem. Senhoras e senhores, com vocês, o show de Alanis Morissette. Are you ready to be good or not? Um... No. 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 But it can. If it were, you already know, no. Obrigada. It's good. It's good. It's good. It's good. Oh, isso é such a big deal. A Madonna. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, blonde. Que é muito. Muito bem. Muito? Sim. Eu amo isso. Não é para pensar em mulheres como Pat Benatar e Chimaidu O'Connor e Fiona Apple e esses tipos de mulheres e Tori Amos. Não é rock, rock, rock. Você quer dizer como guitarra rock? Eu não sei, Pat Benatar, Joan Jett. Bom, eu acho que há muito espaço para tantas mulheres se expressarem em diferentes maneiras. E a guitarra eléctrica tem, talvez, estereotipamente, mudado como uma coisa muito masculina. Vocês sabem quem é o namorado dela? A dela, mas aqui eu não posso. Quem é ele? Não, esse é o J. Não é esse, não é esse, não é esse, é o J. Agora a briga é isso, sabe? Quem é o namorado de Alanis Morissette? Eu posso ir em uma vez. As relações, não sei o que eu acho que existem, mas eu vou deixar isso em uma vez. A cantora canadense Alanis Morissette mudou o destino. O tom irado e as histórias de amores mal resolvidos não desapareceram das canções. Um novo visual para a bateria de fotos. E o cabelo não é a única mudança desde o primeiro disco. Há um pouco mais de responsabilidade, não dá mais para ficar culpando todo mundo por tudo, ela diz. Ele estudia inglês, ele é um muito bom estudante. Ah, boa... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não tenho chance. O show no Peru, ela se despediu do público dizendo, thank you, Brazil. Ela perguntou, isso era ansiedade de chegar ao Brasil? Eu estava bêbada. Eu não me lembro de dizer isso. Então você estava bêbada, porque eu não me lembro de ter dito isso, não. Eu não me lembro de ter dito isso, não. Obrigado por nos acompanhar. A partir desse momento, galera, o Brasil de beck, canta e dança, com Rámini Muriceti. Música Mesmo para quem já viajou o mundo, Alanis Morissette se surpreendeu, junto com seus músicos, com esse passeio do Rio Negro. Música Essa sua paixão por viagens, você coloca nas suas músicas? É um processo espiritual profundo viajar pelo planeta, porque eu vejo como somos diferentes, mas estamos todos conectados. Para mim, somos todos um só espírito. Música 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 Porque há uma irmã-sister-soul para mim. Eu sinto que eu ressonar com a paixão e falta de estigma e falta de desculpa e falta de desculpa por ser um homem emocionado. E com a comida e o viajamento. Cada vez que eu estou lá, é o mais divertido e a família é sempre muito emocionada. Então, eu não posso esperar para vir. O que eu acho, especialmente quando estamos jogando shows, é que muitas pessoas estão lançando suas próprias emocionadas ao mesmo tempo que eu estou lançando minhas. Então, isso se torna muito sobre eles quanto é sobre mim, que é gratificante. Eu me sinto muito em casa aqui. Eu não me sinto como um emocionado. Obrigado por isso. Então, isso é para todos nós emocionados. Vamos ao Alegro. Legenda Adriana Zanotto